Entre essas duas tentações opostas, portanto, por um lado a tentação de explicar tudo como resultado de uma espécie de determinismo coletivista e, por outro lado, a tentação de explicar tudo a partir da genialidade do artista e da criação autoral singular, a realidade impõe sempre uma negociação entre os extremos. A cúpula da Catedral de Florença, provavelmente a obra-prima do primeiro Renascimento, é, antes de mais nada, a solução necessária de um problema construtivo. No entanto, ela é também o suporte de conflitos prolongados entre os corpos de ofício tradicionais, os complexos sistemas de mecenato de uma obra como essa e o artista que percebe a si mesmo como criador singular. A história da construção da cúpula do Brunelleschi é também a história de quem são os construtores da cúpula. É aquele que projeta a forma arquitetônica, os que pagam pela sua execução e, portanto, detêm o poder de decisão, ou aqueles que efetivamente executam a construção e, portanto, detêm o conhecimento técnico necessário. No cerne desse problema está a necessidade de conciliar dois encargos contraditórios. A tradição italiana de arquitetura religiosa, que pede uma cúpula sobre o cruzeiro, e a modernidade da estrutura gótica, que favorece um sistema de estruturas lineares e contínuas. A intenção de competir com um vão livre de 42 metros do Panteão de Roma só aumenta a dificuldade da tarefa. A Ópera del Guomo, Administração da Obra da Catedral, lança em 1420, não uma simples licitação para a execução da obra, mas um concurso para a solução técnica da construção. O concurso não é totalmente inusitado no contexto da construção de um grande edifício cívico. Concursos de maquetes para escolher o projeto de um edifício ou a forma de certos elementos, como altares e portas, eram comuns na Itália medieval. Em 1413, o próprio Brunelleschi competiu com Lorenzo Ghiberti pela encomenda das portas de bronze do Batistério da Catedral de Florença. Brunelleschi perdeu, Ghiberti venceu. O que o concurso de 1420 tinha de excepcional era versar sobre um procedimento construtivo e não sobre a forma ou o preço de um objeto. Brunelleschi vence com uma solução para o problema da execução da obra da cúpula mais do que com uma forma especialmente singular. Essa proposta marca a intrusão de uma intenção técnica individual um domínio que era da alçada do conhecimento tradicional e, sobretudo, das prerrogativas jurídicas dos ofícios construtivos. Portanto, um assunto que não era geralmente aberto a debate. Ao mesmo tempo que o Brunelleschi interfere nas práticas arraigadas do canteiro de obra para oferecer uma solução a um problema que essas práticas não tinham até então conseguido resolver, ele não pode abrir mão dessas práticas e dos seus conhecimentos para levar a obra a bom termo. Tratar a cúpula do Brunelleschi como solução de um problema nos permite escapar a dois extremos da interpretação histórica. Por um lado, fugir do determinismo historicístico, que não é capaz de enxergar a intencionalidade nos processos. E, por outro, tratar a obra construída apenas como o fruto de um gênio criativo. Enquanto solução técnica e formal, a cúpula agrega o nosso repertório de conhecimento sobre a construção. E, enquanto solução para um problema específico, a cúpula demonstra que a criação artística é, antes de mais nada, uma resposta a demandas reais. Segundo Manfredo Tafuri, a verdadeira ruptura do Renascimento diz respeito à nova organização do processo produtivo das edificações. A cúpula do Brunelleschi é um passo fundamental na realização dessa ruptura. A presença de um arquiteto no canteiro introduz um terceiro interveniente entre o mecenas e os construtores. O arquiteto precisa, é claro, negociar as demandas dos proprietários da obra em relação com a capacidade técnica dos construtores. Mas o arquiteto também assume para si a tarefa e o poder de reorganizar as relações de trabalho no canteiro, determinando de modo centralizado as tarefas e o modo de execução dos ofícios artesanais. Brunelleschi é o Urives, portanto não pertence às corporações de ofício que tradicionalmente controlam os canteiros de obras, os pedreiros e os craquinteiros. Em vez de partilhar os conhecimentos técnicos dessas corporações, e de estar inserido nos seus procedimentos de trabalho, ele introduz técnicas e equipamentos inusitados, impõe alterações nos métodos e nos processos construtivos. A solução apresentada por Brunelleschi para a cúpula da catedral resolve as contradições entre as possibilidades técnicas da construção gótica, por um lado, e as demandas espaciais de um projeto com proporções clássicas por outro. O vão livre dessa estrutura ultrapassa de longe os 36 metros da cúpula de Santa Sofia, em Constantinopla, até então o ápice da construção medieval, e se iguala aos 42 metros da cúpula do Panteão em Roma. No entanto, as abóbadas nervuradas da tradição gótica são concebidas para resolver estruturas que se desenvolvem primariamente em altura, e não em amplitude. Além da estabilidade da estrutura completa, o processo de execução de uma obra nessas dimensões era um desafio que parecia insuperável na época. O sistema portante da cúpula consiste de 24 nervuras radiais em pedra. Entre essas nervuras, das quais apenas oito são visíveis, Brunelleschi procura reduzir a sobrecarga do muro espesso da tradição construtiva medieval, substituindo-o por duas calotas em tijolos cerâmicos com espaço vazio entre elas. Os contrafortes necessários para conter o empuxo de uma cúpula dessas dimensões ficam dissimulados dentro da espessura entre essas duas calotas. O arquiteto dá a esses contrafortes a forma de correntes concêntricas em pedra e madeira, que aumentam o carregamento vertical sem a aparência visível dos atos botanos góticos. Tão importante quanto a estabilidade estrutural desse sistema é a viabilidade da sua execução. Um sistema de andames convencional consumiria uma quantidade de madeira muito além da capacidade produtiva da região de Florença e talvez da Itália inteira. Em vez disso, Brunelleschi propõe uma plataforma suspensa no tambor da cúpula por meio de uma treviça espacial. Essa plataforma vai sendo sobrelevada à medida que a construção avança. Para reduzir ainda mais o consumo de madeira nos andames da cúpula, apenas as nervuras em pedra recebem cimbramento. Há estrutura em madeira que serve de suporte provisório para os arcos enquanto eles estão sendo construídos. As calotas são autoportantes, executadas com tijolos dispostos em espinha de peixe. Desse modo, o atrito dos tijolos leves com argamassa já é suficiente para manter a estrutura estável, mesmo incompleta, sem necessidade de cimbramento das calotas inteiras. Para que esse sistema projetado possa ser realizado, ele precisa dobrar as práticas e os métodos consagrados do canteiro medieval ao processo inovador concebido pelo arquiteto. Por outro lado, essa concepção intelectual da obra não pode ser realizada se ela não levar em conta essas mesmas técnicas e possibilidades produtivas que os profissionais da construção efetivamente dominam e são capazes de realizar. Ela deve também levar em conta a disponibilidade dos insumos. O mais crítico, como vimos, é a madeira. Ao ter sucesso nesse diálogo entre idealização mental do projeto e aproveitamento das condições possíveis da sua execução, a Cúpula do Brunelleschi estabelece um precedente para a cultura construtiva do Renascimento. Muitas cúpulas vão ser construídas segundo o sistema construtivo da Catedral de Florença. Mas, mais importante ainda, muitos arquitetos vão seguir o procedimento do Brunelleschi e desenvolver concepções estruturais singulares como solução para problemas construtivos específicos. Muitas cúpulas vão ser construídas E aí